Beleza, a facção não incomoda mais, vamos o spoiler ocupar para pegar o dinheiro que eu preciso. Tarismã da preservação, a luzente de Tarismã da preservação confere a portadora a capacidade de resistir a ferimentos fatais, resistência global mais de 16%. Olha a foto da facção destruída, que belezinha hein. Tá, pode tirar esse daqui. Aqui agora vamos colocar o que? Acho que é esse daqui velho, amaldiçoadores malevolentes. Essa terrível hoste de fantasmas e entidades sobrenaturais se cercam em volta de Rei Lianhua, trazendo grande terror e perdição a todas as cidades medíocres e sem sorte dos seus arredores. Também dá atributo de causar terror para os fantasmas famintos e contra ele menos 6 na província inimiga local. Certo, eu vou ser todo poderoso. Você vai colocar a fome. Ao dilacerar suas vítimas, os vampiros se banqueteiam no sangue derramado e com isso ganham força e energia. Habilidade passiva, a fome. Vai se curar brigando agora. Esse dinheiro que temos agora, a gente vai construir aqui. Esse daqui. As ruínas do santuário do lago. Muitos santuários podem ser encontrados nas terras catayanas com seus rios e lagos. Embora alguns tenham caído pela falta de reparos com o passar das eras. Renda gerada a mais 300. Alcança de movimento inimigo a menos 10% para exércitos inimigos que começarem o turno nessa região. Corrupção vampírica a mais 4 na província. Ele dança inimigo a menos 2 para exércitos inimigos na província local. Então vamos pegar mais fantasminha que é barato. Inclusive eu vou até tirar zumbi porque os fantasminha é melhor para mim. Eu espero que isso aqui embaixo tem uma boa para se expandir. Mas agora eu vou bater nesses fímer aqui para fechar a província. Eles estão aqui só para atrapalhar. E inevitavelmente eu vou acabar brigando também aqui com o... Com o Zalming é questão de tempo. É questão de tempo. Não, confia que não vai acontecer não velho. O Zalming quase ganhou essa votação. Acho que na próxima eles levam. Inclusive eu posso até liberar já a próxima votação. Enquanto a galera vai votando. Só tiro essa daqui para... Para ninguém votar nela de novo. Se eu conseguir abrir o link da votação eu faço isso. Fiquei surpreso só da Boraf estar na frente. Tem tantas opções assim. É que senhores que não são de mods são com certeza mais populares para a comunidade como um todo. Nem todo mundo não joga com mods para saber o que cada senhor é, como que ele é, o que ele faz. Então é super comum os senhores que não são de mods serem mais populares entre as facções. Porque tem muitos senhores dos elfos negros que são muito legais de jogar, velho. Que parecem pelo menos, né? Que não são do jogo base. Disse o corvo, Chen, uma única palavra que estilhaça a sanidade por onde ecoa. Dizem que um grande passado negro foi o primeiro a profriê-la. E agora todos que a escutam começam a gargalhar de maneira histérica e esganiçada a plenos pulmões. Chen, 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 Chen. Também está com a corrupção de mais cinco em Shang-Yu. Não alcança ele ainda, né? Então só tem que se aproximar. Pega dois fantasminha aí. Vamos para a cidade de fantasmas. Shang-Yu. Pega dois fantasminha aí. Reduzir manutenção de terror espírito, eu não tenho terror espírito. Mas eu posso fazer de renda talvez por enquanto. Vou subir de level, pode colocar aqui de novo. Eles vão servir. Eles vão servir. Pelo menos eu vou ser todo poderoso. Tudo morre. Mas enfim. Cadê? Deixa eu tirar ela aqui. Vampiros. Tchau. Salvar alterações. Inicialização. Devia ter printado o resultado para ele falar que eu roubei. Mas enfim. Agora já foi. E aí eu quero agora com você amigão. E aí 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 A gente só está uma fotinho E botar aqui nessa cidadã agora Ih, rapaz Vai pegar a rua dos mares e ir para cima Aí eu estou para o meu lado, gente Talvez não seja a melhor ideia do mundo fazer Esse post da comunidade quando eu estou jogando o jogo aberto Para puxar menos processamento Mas Só falta pegar a fotinha e postar o bagulho Então, vamos embora E aí E aí E aí E aí Asparadcane cultulares, como sempre E esse senhor de guerra lembra que ele é chatinho de matar, olha Mas vamos atacar ele aqui rapidamente Não dá para pegar nada de porte ainda Só a guardação que tem os demônios do pântano aqui E esses bichos que querem uma cavalaria portinha Mas como ele nem quis se expandir, ele está de boa Nossa, para o meu reforço vai vir lá do Scafundé Que é a FFF que a gente tem uma batalha de campo aberto Praticamente nenhuma batalha que a gente lutou nos últimos turnos era de campo aberto Qualquer batalha que a gente lutava em cidade, a gente atropelava sem nenhuma dificuldade Eu poderia esperar ele chegar perto de mim, não seria um problema também Para pegar o reforço, já que eu vou ter que enfrentar o reforço dele, né E ele não tem artilharia Então vamos fazer isso Mas nada me impede de ir lá incomodar ele um pouquinho Ah é, meus bichos vão derreter, é verdade, não posso esperar Merda Então eu tenho que lutar sem reforço, que eu tenho que o reforço chegar aqui Parece o jeito, mano Alchemista reposiciona Vamos aumentar os guerreiros firmes, que eles são fortinhos Modo suado Modo suado Modo suado O que é isso? Eu spread pestilence! Meu pai é o sacerdote! Destruí-los! Vem para mim! Meu pai é o sacerdote! Não vale tempo de curar, o bicho está derretendo muito forte. Ele derrete muito mais rápido que o normal. Por causa do exorcismo. Se explodir tudo vai dar uma merda generalizada, mas vamos embora. Seguindo! Eu quero passar! Sim! Não sei! Eu posso ficar aqui! Ela vai explodir também. Fique em paz. Seguem os elementos! Veja-se a doença! Eu juntei um bolinho de cura aqui e é nóis! Juntei um bolinho de cura aqui e é nóis! A desigualdade é blasfêmia! O pai me derrota! O que é isso? Desenvolvido geral! O pai me derrota! Apenas uma vida não vai ver! Apenas uma vida! 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 Pronto! Como sempre! Grupa eles! Apenas uma vida! Apenas uma vida! Por que eu estou matando em você ainda? Apenas uma vida! Eu perdi a minha maga! Eu perdi a minha maga! Eu perdi a minha maga! Pera ai! Que eu preciso lançar uma cura aqui! Precisamente precisa! Vai segurar o inferno! Vai segurar o inferno! Não, não. Eu vou tirar ela do exército só para ela não morrer. É dito por serem monges quais as almas não terem contato com a piscina da Purificação Maculada. Onde as águas limpadoras agora se tornaram o seu pecado condensado. Se tornaram uma sujeira do seu pecado condensado. É isso. Glowgrudge apareceu aqui. Os skates de LaNesh. Armadura da Fortuna. Aqueles que vestem a armadura da Fortuna parecem entrar nas graças de Ranaldi. São capazes de aparar golpes letais com a sorte. Armadura mais 5, resistência física e global mais 5%. Amuleto de Obsidiana. Dizem que esse amuleto preto como o picho contém um gênio confinado que desviará magias inimigas. Distência e feitiço mais 20%. Eu quero muito ver esse negócio aqui, velho. Esse aqui não tem inscrição, a magia. Enfim. O portão do reino espiritual. Uma pequena fenda da pós vida é aberta pelo peiticeiro. Trazendo a atenção de poderosos espíritos que residem dentro dela. Traz-me a carne para a craft. Traz-me a carne para a craft. Alchemista de Shang-Yu. Evasão na hora de reposição. Shang-Yu pode ir para o level 2. Esse aqui pode botar esse daqui. O crescimento. Você ataca esse cara aqui. Eu relisco a oportunidade. O que é isso? Derrota incontestável, né? Vamos lá então. Eu vim lá do Youtube, acompanho mais por lá. Porque eu estou muito ansioso para ver o começo dessa campanha. Brabo. Sinceramente, eu não sei se esse exército aqui dá conta. Mas vamos ver. Eu vou pegar o elo mais fraco aqui. Vou pegar o elo mais fraco aqui. Não quero separar muito eles para poder usar a cura direitinho. Esse brilho vai deixar cego. Ilhan Executive. De fundo estou em alho. Ai, vamos lá. Escolheu ele e molhei o pezinho aqui. Escolheu ele. O meu de fundo está bem sério aí. O seu de fundo está bem sério. Foi isso, mano. E é só esse mapa. Eu só preciso matar o suficiente para ativar as habilidades dele. Se a gente puder fazer isso, ótimo. Puxa-luxa-luxa-luxa-luxa! Você não sabe que eu desculpe. Ele mora de palácio. Ele mora aí. Ele mora de um lixo. Ele mora agora. Eu não consigo bater o cara, não é? Bate para eles, sim! O que é o Pior? Deixou o cara fugir, mano. O cara demora assim como ele não precisar que ele tem que bater quem está em volta dele. Ele vai morrer pela maldição ali. A morte é assurado. A morte para o vivo. A morte é que a morte. A morte é mal. Não há há morte que ativem. Por favor, agraços morreram. O bichinho é papel, mas é tanca viu, esses fêmeos. A segunda vez que a gente tá correndo, não precisa perseguir que vai morrer todo mundo. Os dragões da névoa mortos. Próximo eu serão mortos. Sim, você será mortos. Segue-me. Se eu pegar aquele lugar ali, renda é infinita basicamente. Resumidamente é isso. Libera o que? Os caras da lanterna. Poderia melhorar você. Essa aqui é muito boa também, mas por enquanto não vai dar pra melhorar pro nível 3, então pode ser Nongsheng mesmo. Cidade fantasma. Os burgos pouco diferem das vilas maiores. Geralmente as vistas de um castelo grandioso, cuja sombra encobre seus súbitos apavorados. Eita! Nelly Okra rachou com o chat usando 4 reais e 50 centavos de ouro. E me seja por isso. Tome. Tome. Muito obrigado Nelly pelos 4,50. O cara simplesmente adorou a risada, não tem como. O Shaman bends para a minha vontade. Deixa eu fechar a janela aqui, peraí. Tem um morceiro que é a Poe. Não achou o foguete? Cara, o foguete ele é o... Cadê? É... O foguete é 11. Que isso aí realmente dói o ouvido quando sai, então... Tive que deixar um valor um pouco alto aí senão eu ia ficar doido. Mas tá bom, pô. De 4,50 em 4,50 a gente cumpre a meta aí do chat da Clarice. Minha bebezinha. Deixa eu falar um nome pra vocês, né Clarice, gente? Hoje tava aqui me aventurando como pintor, terminando de pintar o quarto dela. Não ficou uma coisa assim, nossa! Que trabalho perfeito, mas... O primeiro trabalho de pintura que eu fiz na minha vida, acho que... Não, não anota 7, vai. Tchau. 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 Vou ter que mandar um exército para a direita para me defender da Yin, que resolveu me atacar também. Se de conta tem artilharia, cara, não sei, para ser sincero. A gente vai descobrir. Agora que passou o efeito da neva, você pode entrar aí no exército de novo. E vamos vir aqui para a direita que a gente vai atacar o templo Li ali. Você morre. A escuridão vem. O sentimento da morte é forte. Você morre. Mas as unidades são muito fortes. Se esse regimento é nomeado de fantasma, pode pegar para você. Essa aqui é a mina dos fantasma. A escuridão vem. A escuridão vem. Leonardo Catacasa começa em Shang Yang. O cara colocou ele aqui para separar do Borjo, porque o Borjo começa na Tileia. Aí ele veio passear para cá. Você pode. Você pode. Mas ainda assim vai ser uma batalha bem árdua. Opa! Liberou? A maldição da mulher afogada. Uma sacerdotisa. Uma sacerdotisa Fang Yin. Que apenas aprendeu. Uma sacerdotisa Fang Yin que apenas teve conhecimento que seu amado foi morto por um salteador do caos. Durante um saque ao grande bastião. Tomada pelo luto, ela se jogou no grande rio do dragão. Que é lá no leste de Katai, se não me engano. Alguns dizem que à noite você ainda pode escutar os seus gritos abafados de angústia abaixo das águas do rio. Minde! Eu quero ver como é que é. Cadê? Não, não, não. Hum... Interessante. Meu amigo! Normalmente essa animação eu sempre associei alguma coisa boa. Porque é a animação da profetisa dos elfos da floresta. Toda verdinha, bonitinha ali. Fada feiticeira e tal. Agora isso aqui está me dando um pesadelo, velho. Meu Deus! O que você tem de especial na sua árvore de habilidades? Você tem uma magia única? Que invoca uma unidade que eu não sei do que é. Hum... Buff para lutar contra a Katai. Buff para enfrentar a morto-vivo. Já tem umas magias únicas aqui, hein, velho. Eu vou tirar um desses zumbis aqui. Que zumbi assim é... Horrível. Vamos tirar um desses zumbis aqui. Eu acho que me apareceu um totem de animação, né, velho. Todas essas lutas que eu fiz. Você foi. Eu não quero ser amigo daquela... Daquele Skaven não, mano. Resumindo, a doida se matou num rio porque o namorido... Kleberlin dela morreu para uns capeta e ela virou uma assombração cabulosa. Ok. É isso. Na verdade ela se jogou em umas águas mágicas, aí ela voltou. Um... Um. Um... Um... A água mágica, rio que os dragões dão um bijão É basicamente isso Vai acontecer algo assim no RPG? Cara, acho que não é essa campanha não Senão é muita coisa de misturar Porque eles já passaram nas cidades que tem a inspiração de Katai Então eu não vou enfiar outro arco no meio Já tem muita coisa acontecendo Não precisa Mas tem uma maldição que já passou na frente dos jogadores Eles não chegaram a investigar a fundo isso Então, puf, subiu a história Mas tinha uma situação parecida Então, puf, subiu a história Um vórtice volátil, a grande edge de oscilo em seu próprio eixo e fraqueja por um instante Antes que possa recuperar os ventos da magia Derrama como um turbilhão sobre seu exército Aumentando imensamente a reserva dos ventos de magia Mas aumentando a chance dos erros de magia Tá bom Nossa, é melhor eu te construir só agora aquele marco lá Não sei se tem algum nome que eu posso colocar na bruxinha aqui Pô, zang com sono é foda Vai ser zanga com sono Zanga com sono Nossa, que incrível renda de saque essa daí 96 Realmente assim, um valor inestimável de saque Melhor ficar acampando Não tenho que gastar dinheiro no momento Aliança de defesa Você está em guerra com muita gente, né? Mas eu acho que a gente pode fazer assim, não tem problema não Você consegue se virar Eu acho Eu sou morto Eu sou morto O Oceano sabe o meu destino E com esse dinheiro aqui Chegou agora no caixa, a gente vai dar esse tempo Eu me encher de números ainda, a gente ganhou nos números Daqui a pouco eu já vou me ir No máximo até 7 e meia E aí, gente Galanteador, obrigado pelo foco, seja bem-vindo Tô pedindo pra colocar aqui Na votação Os vampiros da Brettonia Mas vai ficar muito repetido colocar eles Se eles ganharem de novo vai ficar 2 vampiros Deixa pra próxima Pô, se eu conseguir salvar Essa facção do Loki ia ser bom, hein Ter esse aliado aqui na costa de Katai pra mim O problema é que enquanto eu estiver brigando Katai Não tem como ajudar, não, velho É, eu sei que eles são contra o Zompirson Mas a gameplay vai ser muito parecida com essa daqui, velho Vai ser duas campanhas quase com o gameplay idêntico Só vai mudar as unidades Igual elfos É, mais ou menos Cada elfo tem sua mecânica, né Essa facção aqui, por exemplo Ela não tem mecânica única Além dos ritos Só isso Vamos lá, ver se vai acertar essa brincadeira Chegou mais um desse Chegou mais um desse A escuridão vem O venário é o caso Não tem aliado Vamos aproveitar então e ir pra cima deles Pode dar muito certo ou pode dar muito errado Calma aí, faltou dinheiro Quero ver agora, não dá certo isso aqui De preocupante, só os projétil É, só os projétil, o resto a gente cerca e abraça Se bem que... Ah, não sei, só afeta o voador A força vem daqui A atacada aqui também, porque a gente usa a cura para todo mundo Só tem um cara que cura aqui A felicidade é ruim para mim Eu faço assim Faz o teste, tem que ir para todos os lados, Zang Dá não, pô, meus caras vão derreter Tchau 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 Eu matei um desavisado ali O conto... ... de pestilência Mestre Nicholson É muito bom estar nessa calma que esse cara é um tigre ... de pestilência ... de pestilência Tchau Vou aproximar um pouquinho mais o fantasma aqui, para que as ganharem a cura. E reforços. E ela já começa com a magia aqui, hein? Começa os debuffs. Não deixe os debuffs! 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 A morte é assinada. Eu quero ver as magias ai Eu espero humanos Perdição 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 Vasco para atingir a morte Vamos ver essa magia aqui, ela dá debuff, dá dano, faz um pequeno dano de mágico, vamos ver. Eita, pareceu um boneco de voodoo em cima, agora acabou para vocês. Eita, pareceu um boneco de voodoo em cima. 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 Eita, pareceu uma venda. O cara não está fazendo isso. É um voodoo que ela solta. Pois, acho que só o primeiro zero já ganhava. E eu com maior medo. Beleza, perdi o som fantasma e a minha camarada ali. O jarro de mel. Nós sabemos exatamente onde o dinheiro está, rapazes. Derrotou o Leonardo Catraza. Renda de saques de povoados bretonianos. Renda do sul, anões e alta floresta, mais 20%. Poção da velocidade. O líquido azul nessa pequena garrafa abençoa aquele que o bebe com um lampejo de velocidade sobrenatural. A gente vai ganhar a habilidade de poção de velocidade. E ganha o cavalo esqueleto. Tudo morre. Pode botar a hora da majestade, uma rotação da desmorte e dança macabra. Os alvos aliados estão repletos de energia mágica, tornando-os ainda mais agressivos. E você... Oh, pesar seja consumido. Uma névoa de luto cobre os alvos com a maldição. Para que eles sejam esquecidos... Por suas memórias. Sendo afogados por sua mente e aleijando o desejo de qualquer um de viver. Mais ou menos isso daí. Aí tem esse aqui que também é uma magia. Oh, fúria. Oh, inveja. E oh, ódio. Eu acho que o ódio é sempre válido, né? O ódio sempre é a resposta. O ódio torna-se cinza. Soltando um canto gutural, a bruxa arranja seus dentes e visualiza seus inimigos jurados. Mas ferveirosamente orando para que a sua perdição seja feita por destruição mútua. Não sei como é a magia, mas vamos ver. Aqui, você vai vindo para cá. Eu não sei se tem alguém aqui. Tem, tem alguém em montar no exército ali. Mas mesmo que me pegue em marcha. Eu acho que eu ainda venho. Tomara que passe muitas caravanas por mim ali, porque eu preciso de dinheiro. Aqui apareceu um totem. Finalmente um totem. Eu queria muito que venha esse daqui. Odiar o Sigi. Para a gente ver como é que é. Luto do Jack Shum. Mirou na cabeça e acertou o pé do Kappa. Aí é foda. Luto de atrapalhões, né? Que bate aquela três vezes assim. Tum, tum, tum. Dando replay no frame. Cara, D&D é mal balanceado. Mas não chega nem aos pés do balanceamento de tormenta. Ali os cara nem tentou balancear. Esse que é o pior. Tia, pensa. Tá. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Eu não sei nem onde estou sentindo, então eu vou me chamar toda hora. Eu vou me chamar toda hora. Ah, esse grito do tormento é a pior coisa. O cara vira o Banshee dos X-Men. O pior é que não é nem uma classe mágica, tipo nobre. Nobre não é uma classe mágica. O combado gritando, beleza, ele tem, sei lá, cordas vocais mágicas, não sei o que. É nobre, grita e dá dano. O que? O ódio dos mortos vivos. Os fantasmas que foram mortos não tem nada além de desgosto sobre aqueles que sobreviveram. Mais 20% de dano de arma para os fantasmas e mais 150% de barreira para eles. Isso é bom. Essência projétil durante batalhas de cerco também pode ser útil. Eles vão servir. Deberou o que aqui? Deberou é porra nenhuma. Alguém indo para cá? Não vejo ninguém defendendo essa região. Essa construção aqui é muito boa para espalhar corrupção nos vizinhos. Mas não é algo que eu posso focar agora. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não... É tipo a canada do negro mesmo. Não, não, não... Não, não. O cara vai destruir meu aliado, mano. Que tristeza. Mas se der eu libero essa facção depois Pra ter um amiguinho Zumbi aqui na Na costa Pior que não teve uma versão da canária que usava uma caixinha na garganta Cara, eu acho que a original é assim A canária é a original Depois que eles mudaram pra ela não precisar mais disso Posso estar enganado Fazer só mais um turno, hein, galera Depois, adiós É o tempo que eu tenho hoje Aparentemente esses aqui estão atacando o Zalming pra mim Que é ótimo O Zalming morreu pra escaving Eu tô super suave aqui Sim, na série do Arrow eu tinha as duas Melhor coisa de Tormenta é o sistema de magias É... mais ou menos Porque no D&D você tem aquele negócio A gente tem que ficar segurando magia Porque você não sabe quanto você vai precisar, né Pra deslod de magia Mas no Tormenta você pode ficar torrando PM Adoidado lá que raramente vai acabar, velho É que na minha mesa eu dou muita colher de chá Pra os caras não ficarem sem PM De aumentar o PM e recuperar dentro de descanso e tal Mas... Normalmente, né Eu também prefiro slot de magia, velho Entre uma aliança militar com qualquer facção Ixi, vai ser difícil fazer isso aí Todo mundo, meu Deus As caravanas passando aqui, ó Aqui é o Ponte, mano É ficar caçando caravanas sem parar Espera aí que eu já luto aí Nossa, morreu metade das minhas tropas ainda, o que é isso? O tanto que eu perdi, velho Eu serve apenas as dragões O tanto que eu perdi, velho O tanto que eu perdi Eu poderia liberar uns Revenant aqui, pode ser interessante Nossa, isso aqui dá penalidade para as regiões inimigos adjacentes Que doida As bruxas também é bom, hein Não sei o que eu pegaria Eu acho que eu vou no Revenant, mano Por que não tem guarnição aqui também ainda, né Guarnição por si só já é bem boa Dá pra ficar sem Tem 18 já Então vamos fazer o Revenant Campo de lâminas Enquanto há mais batalhas sangrentas aconteceram nesse pequeno lugar As armas espalhadas e armaduras ainda ecoam Com a fúria do seu antigo portador Vamos lá fazer esse cerco aqui Vamos lá fazer esse cerco aqui Vamos lá na nossa madrugada de morto e linch Cara, estamos indo para mais uma cidade grande aqui Só sucesso Muito bem. Já está feito. Eu vou. Já estamos com um... sei lá... 40% de catar é sob controle. Muito bom. Morteos quale. Deixa eu ver meu cavalo estiloso. Dá licença. Muito bom. Muito bom. O cavalo parece que está de armadura metálica. É, armadura metálica. Diferente da armadura dos cavaleiros dos vampiros. Cavaleiro negro. É só curo. Morteos da morte. Não. Legal que a fome dos caras... Consumiu a barreira deles. Tenta segundinhos... Quero ver a magia nova dela. Quero ver a magia nova dela. Assegulhan. 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 Quase lá Estou indo para fazer um problema. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como é que é essa magia aqui? Eita, outro tamanho da área Afeto os aliados 100% de ataque corpo a corpo Para os aliados, 75% de dano de arma base Mais 20% de dano perfurante Uau Uau Muito uau Ok O que? 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 para todos! Eu vou lançar a braba de novo aqui, porque ajuda a limpar, porque dano de foco as alunos em área. Isso é bom! Que normale! Ótimo! Os braços chegam! Nunca como não vão ver. Tem que ter uma experiência! Arrança para comprar! O cara pode ter que ter uma experiência! É um grande inimigo Que caro E aí E aí Tá, eu desmojei Passe-se, necromancer! Cuidado! O que é isso? Eu vou, Swick! Lute, cara! Lute pelo nosso direito de viver! Cadê a caverinha? Cadê a caverinha? Acabou! Esses monstros são muito bons. Consegui ver até a gramação de combate dela. É a mesma dos outros. Esse é o tom de cores dos outros. Pode só escolher e ocupar. Vamos colocar de novo essa magia do fogo. Achei muito boa. Vamos colocar de novo essa magia do fogo. Achei muito boa. Vamos colocar aqui... O que? Impacto sombrio... não... Vou dar essa macabra de novo. Eu tenho marco daqui? Tenho. A grande curte das sombras. Vai virar alguns vampiros. Vamos fazer tompeiro. Mercado de especiarias. O ar de esse mercado é tomado de aromas e estrangeiros exóticos e até sensuais. Que delícia. Faz renda também que eu vou precisar. Pode mudar essa daqui. E passemos. Só sei que a gente está extremamente exposto no cenário atual da campanha. Vixe, já era os ratos. Tem que brigar com os almingas agora. A gente pode ser atacado por cima, por baixo, esquerda, direita. O negócio está embaçado aqui. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O problema das caravanas é que pra eu continuar a ficar saqueando elas eu tenho que deixar a facção viva, infelizmente. Mas pode ser que apareça alguma facção do Império, de caravana aqui, que leve também, já que eles tem por mod caravana. Aí eles não tem problema de atacar porque eles estão do outro lado das montanhas da Lamentação, eles não vão chegar aqui tão cedo. É, às vezes o Kain foi de base e o Tyrion pegou a espada de Kain. O Tyrion não. Quem é você? É o Degre. Eu achei que era o Tyrion. Só pra não esquecer, deixa eu matar esses caras aqui. Pega dinheiros. Essa foto também é sinistra, tá? Essa foto aqui. Eu não sei de onde que é, de qual anime que é, mas é sinistra. Gato preto. No Império costumam enxergar os gatos como animais de sorte. Imaginem que os gatos pretos obedecem a bruxos e bruxas. Pode colocar vampirismo. Os arcanismos praticantes da magia da morte são capazes de canalizar a força vital dos adversários e seus feitiços. Os arcanismos praticantes da magia da morte são capazes de canalizar a força vital dos adversários e seus feitiços.